Olá, aqui é o Charles, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre finanças. E nesse vídeo nós vamos analisar o ponto de equilíbrio econômico, que é uma das questões mais importantes que você vai tratar com o empresário, porque diz respeito à viabilidade do negócio. Quando nós trabalhamos lá atrás, em outras aulas, o ponto de equilíbrio financeiro, nós levamos em consideração apenas o cálculo da quantidade necessária para o pagamento dos custos fixos, apenas para a empresa fazer frente às suas contas. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar um outro ingrediente, que é a rentabilidade do negócio. Quando a gente encontra o ponto de equilíbrio econômico, nós estamos buscando a quantidade mínima necessária que a empresa precisa produzir e vender para pagar, além dos seus custos fixos, a rentabilidade do negócio, ou seja, ela tem que pagar os custos fixos e tem que ter aquela rentabilidade mínima necessária para que o esforço de produção do empresário se justifique para que valha a pena todo o esforço de produção. Nós vimos na aula anterior, e se você não assistiu, eu te recomendo que volte lá e assista a aula anterior, o conceito de esforço de produção. Esforço de produção é, essencialmente, todo o esforço que o empresário empreende para manter o seu negócio funcionando. A jornada de trabalho dele, o dinheiro que ele aplicou, as atividades de gestão do negócio e todo o modus operandi, tudo aquilo que garante o funcionamento da empresa, todo o modelo de negócios dele, todo aquele esforço que ele faz para manter o negócio funcionando, a gente dá o nome de esforço de produção. Esse esforço de produção precisa ser recompensado na forma de rentabilidade, porque, como nós vimos também na aula anterior, a rentabilidade é aquilo que o recurso que ele aplicou lá para fazer o negócio dele funcionar, poderia gerar para ele com uma aplicação no mercado financeiro, no mercado imobiliário ou em qualquer outra aplicação. Então, é preciso que esse negócio gere para o empresário uma rentabilidade que justifique todo o esforço que ele está empreendendo ali. E a nossa tarefa, nesse momento, é calcular quanto ele tem que produzir e vender para que esse negócio seja rentável. A conta é simples, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de equilíbrio econômico, levando em consideração o custo fixo mais o lucro exigido, dividido pela margem de contribuição, que é quanto o empresário ganha em cada unidade do produto dele, em cada unidade que ele vende. E o que é esse lucro exigido? Ora, o lucro exigido é aquela rentabilidade mínima que justifica o esforço de produção. Como nós vimos lá atrás também, a rentabilidade mínima que justifica uma atividade empresarial é 2,5%. Pelo menos é o que a gente recomenda aqui na OECOS, no nosso método de análise, a gente recomenda que a rentabilidade econômico-financeira, e muitos especialistas também recomendam que a rentabilidade econômico-financeira de negócio seja maior ou igual a 2,5%, porque 1% ele conseguiria aplicado fácil em qualquer aplicação financeira ou na aquisição de imóveis populares, o aluguel gira em torno de 1% do valor do imóvel, então ele conseguiria 1% apenas comprando um imóvel e ele não precisaria empreender nenhum tipo de esforço. Por essa razão é que a gente recomenda que a rentabilidade de um negócio que envolva toda atividade produtiva, envolva esforço de produção, seja igual ou maior a 2,5%. Então, quando a gente vai fazer essa conta, quando você vai chegar para o empresário, quando você vai conversar com o empresário sobre qual é o ponto de equilíbrio econômico dele, ou seja, quanto é que ele tem que produzir e vender para que o negócio dele seja rentável, e não apenas suficiente para pagar as contas, mas que seja rentável, a gente tem que fazer a conta com base nessa fórmula aqui, tá? Eu vou encontrar a quantidade de equilíbrio somando os meus custos fixos ao lucro mínimo exigido, nesse caso, 2,5% do capital investido, dividido pela minha margem de contribuição, que é o que eu ganho em cada unidade vendida. E aí eu trouxe aqui para você um exercício para a gente trabalhar esse conceito de forma mais prática, tá? Eu trouxe aqui um exercíciozinho para a gente resolver, que é o seguinte. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui. Digamos que a empresa, ela tem aqui, essa empresa que nós estamos analisando, ela tem um capital investido de 1 milhão de reais, tá? Ela tem um custo fixo da ordem de 25 mil reais. O preço médio, e aqui eu já vou te dizer que é uma empresa que tem menos de 50 itens, por isso que eu estou trabalhando com o preço médio, né? Com o método de preço médio. E em aulas passadas a gente já trabalhou isso aqui, esse conceito, se você não viu, eu te recomendo voltar lá para o início da série, assistir todas as aulas, tá? Mas a gente encontrou aqui que o preço médio dos produtos, dos itens que ele comercializa lá, é de 150 reais e que o custo médio é de 100 reais, tá? Então, esse aqui é uma situação prática que a gente pode aplicar o conceito de ponto de equilíbrio econômico. Como é que a gente encontra isso daqui? Eu vou precisar de alguns elementos aqui. Eu vou precisar da margem de contribuição para poder aplicar lá naquela fórmula lá. E aqui está fácil de encontrar a margem de contribuição, porque se eu tenho o meu preço médio e tenho o meu custo médio, eu já sei a minha margem de contribuição. Ora, se eu tenho um custo de 100 e estou vendendo por 150, a minha margem de contribuição é de 50 reais, tá? Então, veja o seguinte, se eu tenho um custo de 100 e estou vendendo por 150, eu estou ganhando 50 em cada unidade, é quanto cada unidade desses produtos que eu comercializo ali, em média, está contribuindo para o pagamento dos meus custos fixos e para a geração de rentabilidade, para a geração de lucro. Então, essa é a informação importante que eu precisava e eu já encontrei aqui. Agora, o lucro exigido, ele é a rentabilidade mínima, a rentabilidade mínima exigida para que o meu negócio seja considerado viável. Então, eu vou levar em consideração aqueles 2,5% que a gente já explicou anteriormente, tá? Em cima do meu capital investido. Então, se esse negócio, se essa empresa que a gente está analisando aqui, ela tem um capital investido de 1 milhão de reais, 2,5% que seria a rentabilidade mínima exigida para esse negócio, são 2,5% de 1 milhão, que dá, precisamente, 25 mil reais, né? Ó, 25, vou botar aqui assim, 25 mil, pronto. 25 mil reais. Então, quando eu tiver uma lucratividade, quando eu tiver um lucro de 25 mil, ganhando 50 reais em cada unidade e pagando um custo fixo de 25, eu estou no meu ponto de equilíbrio econômico. Como é que eu faço essa conta aqui? Ora, se eu já tenho os elementos que eu preciso, lucro exigido 25 mil, margem de contribuição 50 e custo fixo de 25, fica fácil de resolver essa conta voltando para cá, né? A gente volta para cá e vamos aqui. Quanto é que fica, nesse caso, a minha quantidade de equilíbrio econômico? O meu custo fixo, eu já sei que é de 25 mil. Eu encontrei que o meu lucro exigido também é de 25 mil. E eu encontrei lá que a minha margem de contribuição é de 50 reais por unidade. Nesse caso, a minha quantidade de equilíbrio vai ser 50 mil dividido por 50 reais. A minha quantidade de equilíbrio econômico é de mil unidades. Então, eu sei que quando eu produzi mil unidades ganhando 50 reais em cada uma dessas unidades, eu vou ter um faturamento que é suficiente para pagar meus custos fixos de 25 mil reais e garantir um lucro mínimo exigido, ou seja, uma rentabilidade mínima exigida de 25 mil reais. Por que 25 mil reais? Porque, no exemplo que a gente está tratando aqui, o capital investido nesse negócio, em máquinas, equipamentos, estrutura física, todo o imobilizado da empresa, tem ali um capital investido de um milhão de reais. Se a gente considera que 2,5% é a lucratividade mínima necessária para o negócio ser viável, para se justificar o esforço de produção, eu tenho que calcular, então, como lucro exigido, o mínimo 2,5% de um milhão de reais, que era quanto estava investido nesse negócio. Então, essencialmente é isso daí, essa que é a ideia. Aqui é um ponto-chave do seu atendimento. Quando você for falar com o empresário, esse é o destino final da sua conversa com o empresário, que é mostrar para ele quanto ele tem que produzir e vender minimamente para que o negócio dele seja considerado viável, que ele não esteja trabalhando apenas para pagar as contas, mas sim para ter um mínimo de lucro que justifique todo o esforço de produção dele, que justifique ele ter botado tanto dinheiro ali naquele negócio e esteja empreendendo toda aquela jornada de trabalho, de esforço para fazer o negócio dele existir. Então, esse aqui é um dos pontos-chave de um atendimento em finanças, em consultoria financeira, e você precisa ter isso bem claro na sua mente e, claro, tem que ter isso também como algo importante para conversar com o empresário. Ok? Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Muito obrigado por me assistir e até a próxima.